Está iniciando. Boa tarde. Eu inicio com as boas-vindas aos que nos assistem pelo canal do YouTube do SEMPQ. Nesta live, nós vamos discutir como inovar e produzir conhecimento científico socialmente relevante sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Nós teremos duas palestras. A primeira com a professora Maria Carmen Lemos, da Universidade de Michigan. E a segunda com o professor Rafael Loyola, da Universidade Federal de Goiás. A professora Maria Carmen Lemos tem pesquisado temas relacionados à adaptação, às mudanças climáticas e ao papel do conhecimento para a construção da nossa capacidade adaptativa. Ela contribuiu como autor principal para o quinto relatório de avaliação do IPCC e para o relatório nacional de avaliação do clima dos Estados Unidos. O professor Rafael Loyola, que será o nosso segundo palestrante, atua em pesquisas sobre prioridades de conservação da biodiversidade e efeitos das mudanças globais sobre a biodiversidade. Atualmente, ele é diretor científico da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, a FBDS, e coordenador executivo da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos, BPBES. Também o professor Loyola é membro da Academia Brasileira de Ciências. Após as palestras, nós teremos perguntas feitas pelas professoras Maria Beatriz Bonatelli, da Unicamp, Mercedes Bustamante, da UNB, e pelo professor Jean-Paul Metzger, da USP. Este seminário é promovido pelo Simbiose, que é o Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos. O Simbiose é uma iniciativa proposta pela comunidade científica da área de ecologia e biodiversidade que, em parceria com fundações estaduais de apoio à pesquisa, tem sido apoiada pelo CNPq e pelo MCTI. Aqui representados pela professora Maria Zaira Turck, diretora de cooperação institucional do CNPq, e pelo professor Marcelo Morales, que é secretário de Políticas para a Formação e Ações Estratégicas do MCTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. O Simbiose tem sido, tem anunciado, né, pelo CNPq e MCTI, e criado grupos de pesquisa voltados à produção de sínteses do conhecimento sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos, a partir da compilação de dados existentes, meta-análises, se necessário, desses dados, enfim, com o objetivo de produzir sínteses que tenham utilidade para ações públicas, políticas públicas e para o desenvolvimento. Meu nome é Valério Pilar, eu sou professor do Instituto de Biosciências da Universidade Federal de Rio Grande do Sul e faz parte do Comitê Científico do Simbiose. Antes de iniciarmos, eu passo a palavra, então, à professora Maria Zaira Turck, que é diretora de cooperação institucional do CNPq, representando aqui a presidência do CNPq, para as suas breves palavras. Boa tarde a todos. O presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, professor Evaldo Vilela, por imprevisto de força maior, não pôde estar na abertura desse importante evento. Deu-me a honra de representá-lo. Quero cumprimentar todos os participantes, autoridades, pesquisadores e todos que acompanham o evento. É uma alegria poder estar presente hoje no primeiro seminário de integração do Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos. E quero destacar o protagonismo do CNPq nessa importante iniciativa do Centro de Síntese. O professor Marcelo Morales, hoje secretário do MCTI, na época diretor do CNPq, teve participação importante e decisiva juntamente com a equipe do CNPq na criação do Centro de Síntese que reúne aí a demanda e o esforço da comunidade científica. Então, é um centro que responde plenamente ao que a comunidade científica coloca como relevante. E o CNPq teve, desde o início, aí muito envolvimento, acreditou e seguiu junto com a comunidade científica. E eu quero parabenizar aí o professor Marcelo Morales, por ter feito aí toda essa liderança e toda a equipe do CNPq à frente dessa importantíssima iniciativa. Disse que é uma alegria, porque hoje, que sou aqui diretora de cooperação institucional, e tenho a satisfação de participar deste primeiro seminário, pude acompanhar, como presidente do Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa, o início desse trabalho, todo o esforço demandado, toda a cooperação, e é nisso que eu acredito, é de fato no diálogo, na cooperação, a comunidade científica, junto com as instituições, pensar aí o futuro da ciência, e sobretudo nessa área tão relevante da biodiversidade. Então, vejo agora que o centro já está dando importantes frutos, essa chamada que já contratou sete projetos, e toda essa discussão que ocorrerá nesses dias, já avanço do que tem sido realmente já desenvolvido a partir da missão do centro. Então, o centro de síntese em biodiversidade, que é uma estrutura de pesquisa inovadora no cenário nacional, nacional, a sua criação parte exatamente dessa necessidade de integrar informações de diferentes disciplinas para gerar conhecimento novo e relevante, ligando essa questão tão relevante que é a ciência e a sociedade. O centro deve atuar como intermediário entre ciência e política. imagino que seja o tempo, né, professor, que você está me ajudando, mas já estou enterrando, eu não entendi aqui o que é que está, né, nessas mídias a gente também precisa aprender, né, então os cinco minutos passam muito rápido, mas eu não posso deixar de destacar aqui o importantíssimo papel do centro, né, para apoiar a tomada de decisão embasada em conhecimentos científicos e traduzir para a sociedade os resultados produzindo a ciência em benefício da qualidade da vida. Então, quero agradecer muito o MIT científico que tem trabalhado e aí, no nome do professor Valério Pilar, eu agradeço a todos os integrantes perante o trabalho, das equipes do CNPq, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que tem atuado muito fortemente para o avanço do centro, e desejar a todos os participantes um evento com muito sucesso. Muito obrigada, em nome do CNPq, uma saudação especial a todos. Muito obrigado, professora Maria Zaira. Eu passo a palavra ao professor Marcelo Morales, que é o nome do ICTI. Boa tarde a todos, e em nome do ministro Marcos Pontes, eu cumprimento primeiro os nossos amigos pesquisadores, em nome do professor Valério, professora Mercedes, integrante desse centro tão importante, que é o Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos, comitê gestor, e também cumprimento a minha amiga Zaira Turk, que agora está no CNPq, e todo o corpo de funcionários, ouvidos, funcionários não, eu diria colaboradores, que são grandes doutores, as festas que estão no CNPq, na figura de Onivaldo e também da Marisa, aí do CNPq. Para mim, é um privilégio, uma honra muito grande participar desse seminário de integração dos projetos de simbiose, como a Zaira acabou de falar, eu participei, junto com a comunidade científica, como diretor do CNPq, do Nascedoro, todas as discussões durante dois anos para que esse centro fosse estabelecido. Mas a competência de articular agora aqui como secretário de Ciência e Tecnologia no Ministério, a competência de articular e implementar e gerenciar políticas e programas de desenvolvimento científico no país, ação de novos talentos de formação de recursos humanos qualificados para o desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação, aqui na Secretaria de Políticas para Formação e Áreas Estratégicas da CEFAI do MCTI, nós temos apoiado a expansão e consolidação de programas e projetos em rede de pesquisa que possuem, entre seus objetivos, o atendimento às demandas de estratégias de planejamento, desenvolvimento, conservação e uso sustentável dos recursos naturais. Sabe-se que quanto maior o conhecimento sobre a biodiversidade brasileira, melhor o aproveitamento do seu potencial do turismo, na exploração biotecnológica, na medicina, na indústria, na definição dos serviços ecossistêmicos que proporcionam, tais como a purificação da água, a reciclagem de nutrientes, a transição das condições climáticas do planeta, e é nesse sentido que deve haver um esforço científico cooperativo e articulado de várias décadas com o estabelecimento e manutenção de uma agenda de pesquisa em biodiversidade e serviços ecossistêmicos para o Brasil. Deve-se ainda contribuir com a formação de recursos humanos nessa área temática e incentivar a articulação de grupos de pesquisa interdisciplinares e multi-institucionais. Nessa perspectiva, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, por intermédio dessa secretaria, a CEFAE, em parceria com o CNPQ e as Fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados, tem investido em iniciativas com foco na temática biodiversidade e serviços ecossistêmicos, com apoio a programas de grande relevância para o país, tais como o Programa Ecológico de Longa Duração, o PELD, que atua atualmente em 35 sítios de pesquisa distribuídos em diversos ecossistemas para geração de conhecimento qualificado sobre os nossos ecossistemas e sua biodiversidade. Outro programa, o Programa de Pesquisa em Biodiversidade, o PPBio, com escopo de responder às grandes questões sobre a biodiversidade brasileira e subsidiar a implementação de políticas públicas voltadas para a conservação e uso sustentável dos recursos naturais no Brasil, também mostra-se de grande relevância. outro programa de capacitação agora em taxonomia ou ProTax, ele auxilia no cumprimento dos compromissos nacionais e internacionais assumidos pelo Brasil, visando a ampliar do conhecimento e uso sustentável da biodiversidade brasileira com a formação de recursos humanos especializados na área de taxonomia biológica. E mais recentemente em Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos, o Simbiose, que eu tive o prazer de participar desde o nascedor como diretor do CNBQ e o objetivo desse evento tem como missão produzir síntese de dados e conceitos com ênfase em projetos relacionados aos problemas atuais em biodiversidade e serviços ecossistêmicos a fim de subsidiar a tomada de decisão e também a formulação de políticas públicas nessas áreas. O centro atua dessa forma como intermediário entre a ciência e a política, auxiliando o desenvolvimento de cenários, estratégias e soluções em biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Vale ainda ressaltar que o sistema de informação sobre a biodiversidade brasileira, o CIVBR, que reúne e proveu acesso aos dados e informações à biodiversidade brasileira para subsidiar políticas públicas, apoiar ações de conservação e de uso sustentável, bem como promover o conhecimento dessa vasta biodiversidade, também é uma iniciativa do MCTI. O CIVBR atualmente apresenta informações de 160 mil espécies, com um número total de registros de ocorrência de cerca de 15 milhões de registros. Todos esses dados podem ser acessados de forma livre por toda a sociedade brasileira e internacional. Diante de todas essas consideráveis e importantes iniciativas, eu gostaria de encerrar minha fala com uma frase do notável biólogo Edward Osborne Wilson, que diz, entre aspas, já que dependemos de uma abundante biodiversidade e ecossistemas funcionais para purificar nossa água, enriquecer nosso solo e fabricar o próprio ar que respiramos, a biodiversidade claramente não é uma herança a ser descartada descuidadamente. Obrigado pela oportunidade e sucesso nesse evento. Obrigado, professor Marcelo, professora Zaira. Nós encerramos, então, a abertura desta live e senhores podem desligar a câmera e aí nós vamos, então, dar início às palestras, a primeira delas com a professora Maria Carmen Lemos e depois com o professor Rafael Loyola. Ao público que assiste esta live, é possível fazer perguntas no chat disponível no YouTube e essas perguntas serão repassadas aos palestrantes no momento da discussão. Então, boas-vindas à professora Maria Lemos que vai nos apresentar a sua primeira palestra. É isso, então. Professora, bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço ao professor Valério a organização do evento Ocimbiote de que me convidou extra e agradeço principalmente à comunidade de ecologia no Brasil que está compromissada e com a intenção de aumentar a sua relevância na coisa da política mas na coisa da prática também. Eu já de primeiro peço desculpas se eu tropeçar nas palavras e eu também olhei minha apresentação e vi que tem internos de português. Eu peço já de antecedência eu me desculpo. Então, Adriane, por favor, você poderia colocar os meus slides? Bom, será que os slides estão aportando? Eu vou aproveitar para dizer um pouquinho sobre o que eu faço. Então, eu sou uma professora aqui na Universidade de Mística na Escola para o Meio Ambiente e Sustentabilidade. É uma escola profissional do meio ambiente. E nós fazemos pesquisa e temos que dar bastante ênfase na questão prática. de o que essa pesquisa significa para informar e para suportar a tomada de decisão e tomada de decisão para resultados que nós valorizamos e procuramos. Eu não estou vendo os slides. Vocês estão vendo os slides? Está aparecendo para vocês? Não estão ainda. então eu vou continuar conversando e vamos ver se os slides aparecem. Se não, eu olho os meus slides e tento dar uma ideia para vocês do que é essa apresentação. O principal tópico da minha apresentação é essa ideia de coprodução. E coprodução é uma colaboração entre a ciência e a sociedade no sentido bem amplo. No sentido mais específico é uma colaboração entre cientistas que estão produzindo cientistas e pesquisadores que estão produzindo conhecimento e muitos conhecimentos financiados pelo público e pessoas ou quadros que estão do lado da sociedade tomando decisões. E a maioria dessa coprodução ela acontece com atores que agregam que agregam decisões. Então, nesse caso são os fazedores de política, os trabalhadores no governo, de todos os níveis do governo, ou dirigentes de fomento, todas as pessoas que nós fazemos uma, que nós assumimos como pesquisadores que fariam melhores decisões ou que poderiam aprimorar decisões baseados na produção da ciência. A coprodução é uma colaboração, é um diálogo. O que diferencia a coprodução de uma conversa é tanto a ideia de que essa interação é continuada e é de duas mãos. E ela é de duas mãos, tanto no sentido eu falo, você fala, eu cientista falo, o prate fala, o usuário fala, mas assume também uma intenção de você ser modificado com essa relação. Então, não é eu cientista falo, tentando convencer você, tomador de decisão, que o que eu estou te falando é a verdade e que você precisa, então, fazer o que eu estou te falando, que é muitas vezes o que a colaboração acontece na prática, mas sim em uma relação em que os dois lados são afetados. O próximo slide, por favor. Então, isso é um resumo rapidinho das coisas que eu vou querer falar. Então, a coisa é essa ideia, é um compromisso que eu chamo do contrato entre a ciência e a sociedade. Pode mudar. Pode avançar para o próximo, por favor. Eu não sei se está dando para ver direitinho, eu estou vendo ele meio cortado, mas o contrato social da ciência com a sociedade é que nós assumimos, e portanto financiamos a ciência, que o conhecimento científico é uma coisa boa, é uma coisa boa para melhor as pessoas. E a outra premissa, esse conhecimento é disponível, as pessoas compreendem esse conhecimento distribuído de uma maneira equitada, há uma maior chance e probabilidade de que os sistemas que nós estudamos vão ser melhores adaptados e resilientes em função dos estresses que eles estão sofrendo, dos múltiplos estresses que eles estão sofrendo, seja da coisa da exploração econômica, de mudanças climáticas, de eventos extremos, etc. Próximo slide, por favor. Essas duas premissas, elas são normativas. Então, nós achamos que é isso que acontece. No entanto, quando você estuda esse processo empiricamente, você descobre que não é exatamente isso que está acontecendo. Nem sempre mais conhecimento leva a melhores decisões e nem sempre o conhecimento é entendível, é legítimo e é distribuído de maneira equitativa. na verdade, mais vezes do que não, essa é uma relação muito desigual. Então, pensando teoricamente, você pode pensar na coprodução de duas maneiras. Uma maneira normativa e teórica, como eu faço o tempo todo, porque a minha pesquisa é nesse foco, ou de uma maneira prática, tentando entender como se faz coprodução e o que a coprodução leva do outro lado dos resultados que te interessam. Se você olhar esse modelo teórico que está num paper que eu escrevi com dois alunos, Christine Kirchhoff e VJ Ravara Sade, o argumento que a gente está fazendo nesse modelo é que existe uma diferença entre o que é útil e o que é usável. Quando o cientista produz um conhecimento, muitas vezes, principalmente, se esse conhecimento é aplicado, se a ciência é aplicada, a premissa é que você acha que ele vai ter uma utilidade. Então, você está lá no seu escritório, na sua sala de aula, desenhando uma pesquisa, um projeto, e você está pensando, bom, o gestor de floresta vai poder usar dessa maneira, o gestor de água vai poder usar dessa maneira. Isso é a função de utilidade daquele conhecimento. No entanto, quando você conversa com tomadores de decisões, com as pessoas que trabalham nas cidades, nos parques, etc., você descobre que a visão deles é diferente. A visão deles é que esse conhecimento é um conhecimento distante, é um conhecimento que é inacessível para eles, que está em papers, que não está na prática deles, e o que eles entendem sobre o que informa as decisões que eles fazem é o que é usável. E o que é usável, muitas vezes, não é esse conhecimento que está sendo produzido na universidade, nos centros de pesquisa. Então, essa é a função da usabilidade, tem a função da utilidade e a função da usabilidade. No meio, um espaço da coprodução, onde esses dois lados, através do diálogo e da intenção de ouvir, tanto quanto de falar e de mudar a direção do que está fazendo, tanto em maneira da decisão que está tomando quanto do conhecimento que está produzindo, ou de pelo menos fazer um esforço grande para melhorar a utilidade, a usabilidade desse conhecimento. Essa melhora, ela pode acontecer através de melhor comunicação, ela pode acontecer através de visualização, ela pode acontecer através do diálogo para entender onde as decisões encontram o conhecimento, que na literatura a gente chama isso de fit, fit, match. Por favor, próximo slide. Então, essa é a parte teórica da coprodução. E o espaço da coprodução é esse espaço que vai do útil, quando é produzido na universidade, do usável, quando há coprodução no diálogo, para o usado. O nosso principal objetivo no final é que o conhecimento seja usado. E um objetivo subsequente é que ele seja usado para fins que nós consideramos desejáveis, de acordo com os nossos valores, e os nossos objetivos, tanto para a pesquisa quanto para a política que está avançando, no caso da ecologia, a conservação, a reprodução dos recursos naturais e a utilização dos serviços ecossistêmicos, a valorização dos serviços ecossistêmicos. Então, existe uma pesquisa na literatura sobre esse espaço e esses fatores que caracterizam e que movem as coisas nesse espaço. Então, coisas como interação, interação, colaboração, como colaborar, quando colaborar de um ponto de vista respeitoso, de duas mãos, de valorização de todos os conhecimentos que estão nessa colaboração, como aprimorância do conhecimento. Todo mundo pensa, mas pouca gente pesquisa o que é relevante ou não, de acordo com o tamanho de decisão, não de acordo com o valor intelectual da pesquisa. O quanto que você pode customizar? Eu coloquei aí, feito por encomenda, porque eu não consegui relembrar o termo, mas como você pode fazer aquele conhecimento mais acessível para alcançar o objetivo de quem vai usar? E, muito importante, avaliar. Avaliar quais são as estratégias e quais são as práticas que funcionam melhor nos contextos de a coprodução que está acontecendo. Então, existem muitos recursos na internet, muitos recursos na literatura que diz para você por que fazer coprodução, como fazer produção e como avaliar a coprodução. Isso, se vocês quiserem, depois eu posso falar um pouco sobre na pergunta e resposta se houver interesse. Por favor, o próximo slide. Eu queria, então, agora enfocar em dois exemplos que eu estou falando. A coprodução é a minha ciência. Então, como todo mundo, eu me preocupo qual que é a utilidade e qual que é a usabilidade dessa ciência. Eu vou dar dois exemplos aqui, um dos Estados Unidos e outro aí no Brasil. por favor, próximo slide. O primeiro exemplo que eu vou falar rapidamente é o exemplo de que, o que eu faço aqui nos Estados Unidos. Eu dirijo um centro que é financiado pela NOA, que é um centro para aumentar o uso de informações climáticas na região dos grandes lagos da Universidade. Os grandes lagos são todos os estados, mas os províncios que beiram os cinco grandes lagos. Nesse trabalho, o que a gente faz é a gente tem um grupo de cientistas sociais e cientistas físicos que fazem modelação climática e a gente trabalha com esses fazendeiros, com trilhos, indígenas, com tomadores de decisão sobre recursos naturais e nessa relação a gente tenta aumentar a usabilidade da informação climática. A gente presta atenção em assuntos ligados ao nível de confiança dos modelos, como comunicar os modelos bem, como customizar os modelos e uma das inovações de engajamento que a gente tem nesse centro é essa ideia de associar outras organizações, organizações intermediárias, em inglês, boundary organizations, que facilitam esse relacionamento com o usuário final. Um dos problemas maiores é a questão da confiança, como você constrói a confiança entre a ciência e o usuário muito longo e custoso emocionalmente e financeiramente. Então, associando várias organizações que trabalham diretamente com os usuários, você pode diminuir esses custos. A gente chama isso de boundary change, é uma corrente das ações. E essas organizações intermediárias fazem esse trabalho da construção da confiança, da legitimidade e da amalgamação, amalgamento, amalgamation do conhecimento através desse número de organizações. Próximo slide, por favor. Então, nesse modelo, a gente já trabalhou com pelo menos 25 diferentes parceiros de plantadores de cereja em Michigan, partners no norte dos Estados Unidos que estão agora tentando se reinventar por conta do que vai ser o impacto climático na vegetação e na conservação desses parques e trabalhamos com negócios, com associados de negócios, com tribos, etc. O próximo slide, por favor. E o outro exemplo que eu queria dar é um exemplo aqui no Brasil, aí no Brasil. O ano passou o extremo prazer de ir lá com um grupo na Universidade Central da Bahia, na Ecologia, a convite do professor Pedro Rocha para a audiência. E esse é o exemplo do curso. Eu dei um curso de verão sobre coprodução para alunos da edição, mestrado e doutorado. E foi um curso teórico e prático. E a parte prática de convidar organizações da sociedade que usam os conhecimentos que são produzidos na última, na ecologia, e que gostariam de aproximar mais ainda dessa relação. E no final, o nosso principal trabalho do curso foi um documento coproduzido no qual o NUPEX, que é o Centro de Ecologia, o cliente e os alunos coproduziram com o Pedro e outros professores do NUPEX, um documento para como desenhar uma estratégia de coprodução para acertar e para informar e suportar a tomada de decisão na Bahia. Próximo slide, por favor. Isso é um slide que o Pedro me emprestou de uma apresentação que ele fez para o colegiado para apresentar essa ideia de como o curso de mestrado, o curso de doutor se aproximar da sociedade, não só numa postura de comunicar o que faz, mas como convidar essas organizações para serem parceiras dentro dos projetos de pesquisa na universidade e não parceiras no sentido de finanças iniciais dos projetos, apesar de isso ser uma oportunidade, mas parceiras na conceptualização e quando for possível na cooperação e coprodução do conhecimento que seja usado. É fantástica, super interessante, fiquei contente do produto do curso ter sido uma coisa bem prática para eles. Eu acho que o Brasil tem um potencial imenso para isso acontecer, porque a coisa da universidade que é um pouco apartada da sociedade por cultura, eu diria, é também muito imbrancada, porque muitos quadros da universidade trabalham pelo governo e vice-versa, e os alunos saem em órgãos públicos. isso é uma oportunidade única e imperdível de ação acontecer, porque esses quadros não têm que formar essa população. Então, é realmente, para mim, uma oportunidade super interessante de trazer ecologia para perto da sociedade e influenciar a somada de deputado. minha última colocação nessa apresentação é uma coisa de... é uma visão mais ampla. A coprodução é uma coisa excelente, dá certo, é evidência de que aumenta o uso da informação científica é bem robusta, mas a coprodução não é uma farmacéia e não é uma coisa que todo mundo tem que fazer. O que eu digo para todo mundo é o seguinte, nem todo conhecimento coproduzido resulta numa utilização no uso ou no uso desejável e nem todo conhecimento que não é coproduzido não atinge a sociedade e não informa a política. Então, é uma coisa que vem aumentar, vem adicionar valor, mas não é o único caminho e é muito importante que a gente tenha isso sempre na cabeça. Muito obrigada, eu espero que não tenha passado muito do meu tempo porque, obviamente, nem olhei para o meu relógio. Desculpe. Muito obrigado, Carmen. E nós vamos passar diretamente à segunda palestra e após, então, nós teremos as perguntas pelos debatedores e pelo público que assiste pelo YouTube. Então, eu passo a palavra ao professor Rafael Loyola para a sua apresentação. 15 minutos, se possível. Eu não falei, mas não sei, às 17 horas, né, para concluir essa live. Então, temos que ter perguntas para o debate, né? Obrigado. Tá certo, Valério, muito obrigado. e agradecer a você pela sua apresentação, agradecer muito à Marisa, no MED, do CNPq, pelo convite, a toda a turma que está aqui nos bastidores, Juliana, Adriane, de uma coisa acontecer e a todo mundo que está assistindo, né? Acho que é um momento importante, e até pedi para a Adriane colocar já os meus slides aqui. Vou falar rapidamente, também aproveitando a deixa da Maria Carmen sobre a minha pesquisa, né? Eu sou um pesquisador formado em ecologia, trabalho com biodiversidade e desde o início da minha carreira na universidade eu foquei a minha área de atuação em conservação da natureza, com diversos tipos de abordagem e problemas e em algum momento ficou muito claro para mim que esse conhecimento que a gente produzia, embora fosse um conhecimento muito útil, como a Maria Carmen falou, ele estava sendo produzido de um jeito que era muito pouco utilizável, embora ele tivesse legitimidade e confiança por ter sido feito na academia por cientistas e uma série de parceiros e alunos extremamente competentes, esse conhecimento não saía muito de dentro da academia, isso acabou me impulsionando para uma busca de um conhecimento um pouco mais aplicável para linhas de pesquisa onde esse conhecimento pudesse sair um pouco da academia, em último caso isso me levou um pouco onde eu estou hoje, como de uma fundação rara que trabalha com os elementos sustentam, que tem uma relação muito forte com a ciência, mas de uma maneira muito diferente da que a gente tem na academia isso tem sido um aprendizado enorme e eu acho que isso tem tudo a ver com a ideia de síntese e colaboração e como é que essa coprodução do conhecimento pode auxiliar na tomada de decisão e na elaboração de políticas públicas que em última instância é uma das missões que o Simbiose tem. Vou aproveitar rapidinho também para dizer que eu estou super feliz de estar aqui pelo Simbiose, assim como o Marcelo mencionou no início, eu desde o início com o Valério, Mercedes, Jean, Marisa e vários outros colegas de outras instituições participei da discussão da criação do Simbiose até um pouco antes disso de um centro de síntese que a gente ensaiou ali, Valério, sabe muito bem e então fico muito feliz do Simbiose agora estar nessa fase de ter um seminário dos primeiros, dos projetos, ter um primeiro ciclo acontecendo, eu acho que estava na hora do Brasil ter um centro de síntese desse, não só pela possibilidade de uma posição relevante, única que ele tem em termos de biodiversidade, de todos os bens e serviço pode se apropriar disso, mas porque a gente tem uma posição fundamental, inclusive em negociações internacionais, esse tipo de conhecimento faz falta aqui. Então vamos lá, sem mais delongas, eu vou entrar aqui na minha conversa com vocês, Adriano, se puder passar o próximo slide, acho que esse momento que a gente está vivendo é bem claro para todo mundo, que não só é um momento muito particular, extremamente indesejável para todos, mas é um momento onde a ciência ganhou um protagonismo muito grande, de fato, numa onda de notícias nas quais você não tem muita confiança, ou informações sobre as quais você não está seguro, a ciência tem sido um porto seguro para uma série de pessoas que acreditam que o conhecimento científico pode nos guiar em situações críticas como essa. Mas também eu acho que a Covid, essa pandemia tem sido um exemplo de como a ciência precisa se reinventar e de como a ciência precisa ser mais abrangente, né? Acho que é claro para todo mundo que, num dado momento, o conhecimento científico sobre uma determinada, um campo de pesquisa, uma disciplina não é suficiente para resolver uma crise dessa. Agora a gente está num momento, eu espero, onde a gente vai começar a ver as vacinas sendo funcionando, os cenários de toda a Organização Mundial de Saúde e a questão de adquirir um outro problema. Isso também envolve uma série de outros profissionais, inclusive da ciência, que estudam como é que a gente vai fazer isso. Então a necessidade de uma ciência que seja multidisciplinar, que seja mais colaborativa, que inclua visões e diversidade fica cada vez mais clara em momentos como esse, ela se torna cristalina para as pessoas que, pelo menos, estão mais perto da ciência. É claro também que quando se pensa em tomar a direcíntica pública, uma série de coisas tem que acontecer e a ciência é mais uma voz nessa conversa. Então isso também eu acho que tem que ficar bastante claro que o conhecimento científico, embora ele seja extremamente confiável e válido, ele é mais um sistema de conhecimento e ele é mais um tipo de informação que está à mesa para a tomada de decisão e que precisa ser considerado. Próximo slide, por favor. Se a gente pensar em política pública, por exemplo, essas políticas costumam ter um ciclo, né, quando a gente vai pensar em como fazer, colocar o meu painel aqui para não me perder, tá valendo? E como essa política existem em momentos, existem em vários momentos, esse quadro resume quatro momentos dele, um momento de definição do que que essa política vai ser, qual é o problema que nós temos e quais funcionários que a gente entrar para esse problema. No caso do Covid, é um exemplo quando a gente teve modelos e uma série de discussões do que que se espera do que pode acontecer, onde estava o pico, da pandemia, esses picos ia se reduzir, quando isso ia acontecer, análises exploratórias que ajudam a gente a entender o que pode acontecer. Algumas pessoas chamam isso de um futuro plausível, para a gente olhar quais são as possibilidades de futuro que a gente tem. A partir daí, se desenham, então, de uma política, o que fazer para não chegar nesse tal futuro, como no caso da pandemia, ou para chegar, como, por exemplo, eu estou pensando em proteção da biodiversidade, que era atingir uma determinada meta. E aí eu vou para outra situação, como esse segundo quadro, que está aí em azul, onde eu posso pensar em metas. Eu quero proteger 10% do ecossistema marinho, eu quero reduzir a extinção de espécies a zero, ou a cinco espécies por ano, eu quero chegar em desmatamento ilegal zero, então, eu tenho uma meta clara, mas eu tenho mais de um caminho que pode me levar a essa meta. e a gente chama isso de definição de alcance dos cenários. Como é que eu vou chegar nisso? Quais são as possibilidades? Quais são as ferramentas que eu tenho à nossa disposição? Esses são modelos já um pouco mais aplicados, né? No primeiro caso, a gente tem uma ciência um pouco mais pura, gerando aquele conhecimento útil e muito útil para que a gente saiba o que pode acontecer. No segundo caso, a gente tem uma ciência um pouco mais direcionada, onde eu já tenho uma meta. Um outro exemplo muito interessante é o Acordo de Paris, quando você diz a minha meta é não passar de um grau e meio depois da Revolução Industrial, então, o que eu tenho que fazer para chegar nessa meta? Por exemplo, em corte de gases de efeito estufa, redução de emissões, e aí depois a gente passa para uma etapa um pouco mais avançada, onde, com base no conhecimento que você teve, que foi sintetizado, e a importância de ter essa síntese da informação que está distribuída nesses cenários possíveis, e mesmo dentro das ideias de alcance de meta, onde você desenharia uma política, ou você diria, olha, se o Brasil tiver a política, por exemplo, de vacinar 40% da sua população, a gente vai estar mais longe ou mais perto da meta. Se a gente tiver uma política clara de redução do desmatamento até 2%, nós vamos estar mais perto da meta que o próprio governo tinha preparado. E aí você faz essa avaliação do que tipo de política você quer implementar, e, no melhor dos casos, implementa essa política com base em todo esse conhecimento que você teve. É óbvio que isso não acontece sempre, esse quadro não é seguido estritamente, você tem uma série de outras circunstâncias, inclusive oportunidades que levam à implementação de uma política sem que ela tenha passado por todos esses momentos. E a gente chega num momento final que é muito pouco feito, e eu acho que o Centro Como Simbiose tem um poder enorme em avaliar isso, que é fazer uma análise retrospectiva, é olhar para trás com um pensamento que nós chamamos de contrafactual e dizer, olha, se eu não tivesse implementado essa política pública, se eu não tivesse desenhado o nosso sistema de distribuição de vacinas ou de vacinação dessa maneira, se eu não tivesse implementado o programa de contenção e incêndios na Amazônia, é acontecido, né, e aí a gente tem uma análise muito mais interessante do que a gente, em inglês, de inflation, do impacto positivo ou nulo que aquela política pública teve sobre o ato em questão, né, essa etapa de retrospectiva é super importante. Próximo slide, por favor. só que aí o do caminho você tem outras questões, né, uma dessas questões, a Maria Carmen já mencionou também, é uma questão de comunicação, como é que essa ciência sai da academia e sai do jargão dos cientistas que se entendem muito bem entre eles e passa para um universo um pouco maior, na sociedade, dos tomadores de decisão, eventualmente, no Congresso Nacional ou nas instâncias estaduais e municipais. num estudo bem simples que foi publicado dois anos atrás, alguns pesquisadores fizeram uma pergunta muito simples, pegar junto de temas, assuntos frequentes na literatura científica de conservação que vocês estão vendo aí, manejo de conservação das espécies, degradação ambiental, etc., 14 temas mais comuns, e enviaram uma pergunta muito simples para todos os deputados e senadores e para todos os deputados de conservação, vários cientistas que tinham uma representação em termos de contribuição para a ciência e citação no Brasil. E a pergunta era a seguinte, você tem uma lista de 14 temas, eu quero que você coloque em ordem de importância para você, na sua percepção como cientista, como legislador ou como gestor, o que é mais importante? Degradação ambiental ou manejo de paisagens, por exemplo? E as pessoas fizeram isso e responderam. 28 legisladores, 37 gestores, 25 cientistas. E depois, o que esses autores fizeram, liderados pela Manuela, a Ana Gemael, foi simplesmente comparar uma lista com a outra. Se as pessoas estão alinhadas no que elas acham que é importante para a questão ambiental, eu vou ter um alinhamento alto, ou uma correlação muito alta dessas duas listas quando eu comparo dos legisladores conscientistas e gestores conscientistas. Slide, por favor. Para a surpresa, nossa, a correlação que você está vendo nesse gráfico à esquerda acima é praticamente zero. Na melhor das hipóteses, ela beira 0.1, o que é muito pouco. Está com uma correlação perto de zero, o 0.1 é muito. E isso, basicamente, o que os cientistas acham que é mais importante não tem nada a ver com o que os políticos acham que é importante, que não tem com o que os gestores acham que é importante. e isso leva a questões muito interessantes. Uma vez se nós falamos a mesma língua, se nós vivemos no mesmo contexto, ou que tipo de pressão a gente sofre para definir o que é importante na hora de trabalhar com a questão ambiental. Algumas outras coisas aparecem, no gráfico abaixo das barras, vocês estão vendo que alguns dos legisladores e dos gestores disseram que tem um pouco tempo para se enterrar das questões científicas propriamente ditas, o que é bem compreensível. Alguns disseram que a linguagem é muito técnica, o que é muito compreensível, os cientistas têm um treinamento muito particular, eles falam uma língua muito particular deles, que não é necessariamente acessível a todo mundo. E alguns outros problemas como dificuldade de acesso, artigos precisam ser pagos para ter o seu acesso, ou estão em inglês, etc. Mas isso leva, próximo slide, por favor, a uma questão importante que é como é que nós de fato enxergamos essa questão da ciência e de como é que ela permeia a nossa sociedade. O modelo mais comum que nós temos é quando você tem uma divulgação do trabalho do cientista, que tenta, na melhor das hipóteses, fazer essa divulgação e tentar mostrar para a ciência o seu trabalho, e isso depende muito de quem lê, de quem tem interesse, você tem uma série de publicações na própria mídia de massa que não necessariamente são acessíveis, não porque estão em linguagem difícil, mas simplesmente porque as pessoas não têm interesse nisso e para resolver isso a gente teria que investir muito em treinamento de comunicação. Próximo slide, por favor. Mas acho que o mais importante é tentar entender o modelo como isso funciona, um pouco do que a Maria Carmen também estava dizendo. Acho que a visão comum de muitos cientistas ainda, mas também da sociedade, é de que existe a sociedade, onde estão os tomadores de decisão e onde estão as pessoas com seu conhecimento local e social, essa sociedade tem problemas, elas demandam dos cientistas uma solução e os cientistas que estão fora da sociedade, já foi usada aquela metáfora da torre de marfim, eles estão lá isolados no mundo deles, eles oferecem uma solução para a sociedade, como se eles fossem detentores de todo esse conhecimento que a sociedade precisa. E essa é uma ideia de que existe uma lacuna, um abismo entre a produção científica e o que a sociedade precisa. Mas essa visão tem mudado muito e de fato eu mesmo não acredito mais nessa visão. Próximo slide, por favor. A Maria Carmen usou no slide a questão dos espaços, o que para mim faz muito mais sentido. Cientistas, assim como todos os outros atores, estão integrados nessa sociedade e nós não temos uma lacuna, nós temos um espaço de diálogo que precisa ser preenchido, com essas letrinhas E, D, G, F, que precisam ser preenchidos. Em alguns casos você tem uma interação direta do cientista com a sociedade, com o conhecimento local e com as pessoas, como no caso dessa letra D. E um bom exemplo disso é o que nós chamamos de ciência cidadã, quando a população ajuda os cientistas a coletar dados, por exemplo, para fazer pesquisas científicas. Organizações de interface, essas basations que a Maria Lemos falou, como no caso da letra E, onde os cientistas interagem com os tomadores de decisão gerando um conhecimento que veio da sociedade, que se confunde um pouco ali com a letra G. Em alguns casos você tem a sociedade trabalhando diretamente com o tomador de decisão, quando você tem engajamento por meio de ONGs em questões que são na letra F. E é claro que o I, daí que a gente tivesse um conhecimento como que está na letra D, onde ele valoriza o conhecimento local, índices das pessoas, o que elas necessitam, uma credibilidade e uma forte base científica para que ele seja um conhecimento reconhecido como válido, e ele está colocado de uma forma de maneira em uma linguagem suficientemente clara para que os tomadores de decisão possam atender os anseios da sociedade, incluindo aí os cientistas. Próximo slide, por favor. E nós temos alguns exemplos disso no Brasil, né? Um dos principais exemplos, eu acho, é a coalizão Ciência e Sociedade, uma coalizão de cientistas que trabalham diretamente com questões que afligem a sociedade incansavelmente por meio de várias pessoas que estão aqui hoje, como a Mercedes, o Jean Paul, o Valério, e eu tento gerar um tipo de resposta a isso, de maneira muito rápida e contundente sobre assuntos que são prementes e que precisam de uma discussão que é muito mais rápida, ágil e que necessita ser realizada de uma forma muito mais eficiente do que a publicação de um artigo científico que demora meses na melhor das hipóteses. Próximo slide. Na verdade, eu acho que a gente vai carregar uma outra apresentação. A coalizão é um bom exemplo, exemplo excelente do qual, como o Valério disse, eu felicidade de fazer parte com um dos diretores, um dos coordenadores executivos, é a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos. É uma plataforma que tem como missão gerar essa síntese do conhecimento por meio de relatórios que atualizam a sociedade, os tomadores de decisão sobre os nossos, é o melhor estado do conhecimento, tá? A gente, nós publicamos um relatório, um diagnóstico na situação da biodiversidade dos serviços ecossistêmicos no Brasil, e há também relatórios temáticos sobre restauração florestal, sobre polinizadores, água, clima, e esse tipo de documento tem sido extremamente útil no contexto de gerar informações que são válidas, que conectam informações úteis que estão disponíveis na literatura científica e transforma isso num conhecimento usável, como a Maria Carmen falou, para que os cientistas possam usar. Próximo slide, para que os tomadores possam usar. Só para, eu acho que cada vez fica mais claro que nós estamos a dar um ponto de rediscutir alguns objetivos globais que nós temos, né, a Convenção de Diversidade Biológica está trabalhando no seu arcabouço para a biodiversidade após 2020, e está ficando muito claro que não dá para trabalhar questões que são isoladas, né, o melhor exemplo disso para mim são os objetivos do desenvolvimento sustentável, uma série de objetivos que são, por natureza, multidisciplinares e que começam por um ponto que é erradicar a pobreza, onde a biodiversidade, a ecologia, a conservação tem um papel fundamental, mas não só, uma série de outros atores precisam atuar ali e eu acho que para que a gente alcance esse objetivo é preciso que a gente colabore, é preciso que haja síntese para que o conhecimento seja acessível, que ele seja útil e que ele tenha legitimidade, né, por parte não só da ciência, mas da sociedade e que deixa cada vez mais clara a importância só da colaboração e do diálogo, que também acho que é uma palavra-chave em toda essa nossa conversa hoje, o diálogo com a sociedade, inclusive com os outros tipos de conhecimento, que não só usam, mas também da empolgiosa, da importância de ter um centro de síntese, ter uma série de pesquisadores dedicados a fazer essa ponte, a gerar esse tipo de conhecimento e preocupados fundamentalmente com esse diálogo desde lá do seu início, tanto na sua composição, na sua governança, quanto na pesquisa que eles têm desenvolvidos, desenvolvida. Próximo? Era isso, queria agradecer de novo ao Valério e a todos vocês, obrigado. Obrigado, professor Rafael Loiola, pela palestra, nós vamos dar início então agora aos questionamentos pelos debatedores e pelas debatedoras. Nós temos aqui, antes, a professora Maria Bonacieli, que é professora da Unicamp, que é professora, atua na economia, tecnologia, inovação, e temos a professora Mercedes Bustamante, da UNB, e o professor Jean-Paul Metsker, que é da USP. E a professora Mercedes Bustamante e a professora Jean-Paul Metsker são membros do Comitê Científico do Simbiose. Então, eu abro para as senhoras e para o Jean-Paul, Jean-Paul, vocês estão aí? Para quem, na hora em que acharem melhor, que poderia começar? Mercedes? Acho que vai começar com a Maria Beatriz, como convidada. Boa tarde a todos, espero que me ouvem. Eu quero te agradecer e como os participantes dessa mesa, em nome do senhor Maria Zair e o Céu, e agradeço o convite, é uma grande satisfação, uma honra mesmo, estar aqui nesse primeiro seminário de simbiose, tendo o CNPq como anfitrião, uma instituição que é a joia da coroa que é o nosso sistema de ciência e tecnologia, e agradeço, então, a cidade. Eu não sou par comunidade, que eu percebo que vocês todos se conhecem, mas sem, e mesmo assim, muito difícil, né, quando você fica olhando, eu pedi até para eles deixarem os vídeos abertos, para eu olhar... Para você ver todo mundo de pijama, né? Eu tenho a Mariana que eu retomou no YouTube. Retomamos. Não sei, Mariana. A Mariana está tentando, parece que está retomando, mas deu uma estabilidade, a gente está acompanhando aqui com ela. A gente tem um passeio atual, aproveitar para fazer o intervalo de perna. É, né? Onde podemos retornar, retornar? Sim, voltou no YouTube, nós podemos, então, retomar a professora Mariana. Agora, então, como retornou, a gente vamos voltar aqui para o foco, né, concentrar. Está todo mundo ouvindo. Certo. Não, eu, então, vou muito rapidamente retomar algumas palavras que o nosso programa de pós-graduação disciplinar em política científico-tecnológica já formou vários analistas de ciência e tecnologia para o sistema de ciência e tecnologia do país e muito também, muitos, eu fui a orientadora de alguns desses alunos que escolheram a temática de biodiversidade e meio ambiente, mudanças climáticas, enfim, então, talvez esse seja o meu contato aqui maior com essa discussão de hoje. Mas eu queria colocar o nosso programa também, que trabalha muito com planejamento e gestão da ciência, tecnologia e inovação. E, nesses casos, a gente discute muito as questões de avaliação, como o professor Rafael colocou, Rafael Loyola colocou, e também de geração e produção do conhecimento. Acho que nós falamos a mesma coisa, quer dizer, lógico que esse entendimento da produção e geração do conhecimento, ela vai se alterando e vai evoluindo, ainda bem, ao longo do tempo, mas é interessante observar como, talvez, os termos vão se colocando, mas a gente está falando muito da mesma coisa. Justamente porque, quando eu imaginei aqui na minha participação, eu pensei nessa, justamente, como ao longo, praticamente, de dois séculos, a questão da produção do conhecimento foi se transformando fortemente, tanto na ampliação da base da produção do conhecimento e mesmo da ciência, muitos novos atores vieram a participar desse processo de produção que antes se encontrava muito nas universidades, estou falando do século XIX, nas universidades, nas academias de ciência, e depois foram, essa expansão foi se dando, inclusive, junto às empresas, a segunda revolução industrial, que passaram também a produzir conhecimento tecnológico e mesmo científico, e ao longo do século XX, a gente foi percebendo que existem, sim, outros atores que participam desse processo de produção do conhecimento. Muitas vezes, não é um conhecimento científico nem tecnológico, um conhecimento tradicional, por exemplo, mas não menos importante para a gente entender as questões da humanidade, daquilo que nos é caro, como, por exemplo, as questões da pandemia, hoje em dia. Então, vai se expandindo, realmente, essa rede de atores que compõem aí esse processo de produção e geração do conhecimento e difusão do conhecimento. Juntamente a isso, vem um assunto, que é importante a gente observar também no final do século XX, que é desse movimento dos open, de abertura, que a gente fala de, né, a ciência é uma open science, já na sua, na sua premissa, mas a gente também fala de open innovation e nessa, veio tudo junto com o open sourcing, open data, então, em contraposição aquela também premissa da propriedade dos dados, da propriedade da informação e da propriedade dos pesquisadores. Então, esse movimento dos opens é importante também, porque, aí, o que acontece? As fronteiras dessas instituições, elas, elas são flexíveis, porque você vai buscar também informação e conhecimento fora dos seus muros, até que as empresas fazem isso, e mesmo, então, a gente tem uma diversidade enorme de atores e de perfis e competências ali, envolvidos, a gente está falando não só de, então, de cientistas e pesquisadores, falamos de testes, falamos de turnos, de pós-graduação, pós-docs, gerentes, gestores, esse CIT, e a interdisciplinaridade vai permeando tudo isso. Agora, então, e qual é a forma de interação entre esses atores que a professora Maria Carmen também tocou nesse assunto? A gente vai buscando formas diferentes de interação, como consórcios e redes de pesquisa, centros de síntese, ecossistema de inovação, como a gente usa no nosso meio, colaboração e cooperação e pesquisa, enfim, então, expande-se a base de produção e criam-se modelos e formas de interação entre esses diferentes atores que estão na academia, não estão na academia, no centro de pesquisa, enfim, é uma diversidade grande. Agora, isso nos coloca diferentes desafios. Tanto, é interessante que a gente fala tanto em compartilhamento de dados e informações, também a gente fala de integrar dados e informações em pesquisadores que estão em diferentes centros, desenvolvendo diferentes pesquisas, que é um pouco a premissa dos centros de síntese. Então, parecem coisas opostas, mas elas não são opostas, compartilhamento e integração de dados. Imprimir aí uma abordagem inter e transdisciplinar, sem dúvida, dada a miríade aí de conhecimentos, de competências, de instituições, e uma coisa bastante importante é trabalhar com inovação institucional, inovação organizacional, e me parece que é isso que os palestrantes falaram aqui também, é inovar institucionalidade, quais são as novas institucionalidades que precisamos, e isso é importante, o apoio da pública para isso, políticas de ciência e tecnologia, aqui no caso, e também inovação organizacional, a gente está falando de outros tipos de arranjos, e de interações e tudo mais, então, temos ali desafios bastante importantes, que aí, puxando a sardinha para o meu lado, os trabalhos de planejamento e gestão contribuem, podem contribuir, eu acredito que contribuem muito para isso, porque tem ali uma questão, então, de coordenação e governança que são imprescindíveis nesses técnicos, nesse cenário, e aí é interessante porque a senhora Maria Kahn falou isso, não é uma panaceia, a gente falar de compartilhamento, de coprodução, exige, sim, e tudo isso exige método, existe planejamento, e tem dois autores bastante interessantes, eles lançaram um trabalho que se chama Economics How Mass Collaboration Changes Everything, de 2008, que eles fazem um trocadilho com as palavras, eles falam o sharing for science, então, o compartilhamento, a experiência para o avanço, o conhecimento, e também do science of sharing, a ciência do compartilhamento, justamente nesse sentido, que a gente precisa, sim, de método, a gente precisa justamente para a gente pensar em quais competências nós precisamos para um dado projeto de pesquisa, para um centro de síntese, para uma rede de pesquisa, para a co-produção, então, como colaborar, qual a governança adotar, porque há possibilidades de ganhos, eu acredito nisso, em redes de pesquisa, em compartilhamento, enfim, em centros de síntese, aqui a gente pode listar vários elementos que nos levam a pensar nas oportunidades que esses novos arranjos nos permitem, tanto de economia de escala, escopo na pesquisa, divisão de riscos, redução de custos de informação, e talvez buscar a mesma linguagem, a comunicação, como o professor Rafael colocou, agora, sem coordenação e governança, isso tudo pode custar caro, justamente porque não flui, e há custos de transação, como a gente chama, o funcionamento fica caro, e a gente pode perder muita coisa, porque não temos falta de confiança, que foi até uma palavra, um termo que a professora Maria Carmen comentou, a importância da confiança para a gente compartilhar, enfim, trocar ideias, assimetria de informação, discordância com a estratégia de pesquisa, enfim, assim que se pensar realmente nessa necessidade, na verdade, de governança, e buscar essas simetrias, né, justamente porque os ganhos podem ser muitos. eu vou colocar, eu vou colocar minhas, eu vou terminar. Nós temos uma limitação de tempo, né, não podemos entender muito até as 17 horas, então. Eu só vou colocar, então, o finalzinho aqui, que é justamente isso, esses modelos, eles têm sim, eles abrem oportunidades, mas, quais são, então, as motivações para a gente compartilhar, para a gente coproduzir, e isso tem que estar embasado em políticas públicas, e, e ali, sim, buscar essa, essa comunhão ali de interesses. Agradeço a atenção, mas eu queria perguntar, então, deixar uma pergunta, mas, enfim, para a professora Maria Carmen, as premissas para o sucesso da coprodução, você falou alguma coisa, e mesmo aí os elementos também para aquilo que pode levar o sucesso, mas fica aqui, a palavra, agradeço ali o tempo, certinho. Então, eu acho que nós poderíamos passar a palavra, não sei como ficaria melhor a dinâmica, passamos a palavra para a Mercedes, e depois o Jean, e depois aos palestrantes, eu acho que sim, agrupamos questionamentos, inclusive, eu poderia até fazer um, emendar alguns questionamentos, recebemos periódicos, e assim, realizamos um pouco mais, então, Mercedes, gostaria de falar. Obrigada, Valéria, boa tarde a todos, é um prazer revê-los, ainda que no quadradinho, cada um no seu quadradinho. Obrigada também à Maria Carmen, ao Rafael, pelas apresentações, que eu acho que, assim, fomenta um debate que é bastante rico. A minha pergunta é dirigida um pouco aos dois, mas uma parte da apresentação da Maria Carmen que me chamou muita atenção e até me assustou um pouco, na verdade, quando ela coloca que na questão da coprodução, você assume a intenção de ser mudado por essa interação, então, acho que isso é um ponto muito crítico, e no mundo onde a política real hoje é tão feroz, às vezes, tão cruel, tão polarizada, polarizada, essa interação, às vezes, nem sempre a mudança é positiva, ou pode ser em dúvidas, e aí, o que eu sinto muito nesse discurso todo, a gente já vem trabalhando, discutindo, quase um pouco, fruto dessa necessidade do envolvimento da ciência com as políticas, desse processo de diálogo, a gente sempre focou muito no pesquisador, no indivíduo, no CPF, e eu sinto que talvez hoje, essa arena de debate da ciência com as políticas públicas, na verdade, está precisando também das instituições, a Maria Beatriz colocou um pouco isso, a inovação das organizações, das instituições, e a gente tem tido exemplos, infelizmente, recentes no Brasil, com a própria questão da COVID, vamos olhar aí os testes de eficácia da COVID, a discussão de moleque que tem como base ecologia para entender a pandemia, em que os pesquisadores foram atacados diretamente por grupos sociais diversos nesse debate, e me parece que os pesquisadores ficaram sozinhos nessa arena. Então, eu não sei se, eu gostaria até de entender se isso também está na literatura, quanto que esse processo de cogeração não é só uma mudança do perfil do pesquisador, das pessoas que a gente forma na universidade, mas é uma mudança das universidades, para entrarem também nessa arena junto com os pesquisadores, porque é uma briga desproporcional muitas vezes. Então, esse é um pouco para entender pelo lado das instituições também, pegando um pouco no gancho do que a Maria Beatriz falou, como é que a gente lida com isso. Alerta, sim. Jean-Paul, sim. Passa a palavra a Jean-Paul, o senhor Jean-Paul, para fazer essas perguntas. Obrigado, Valério, obrigado a todos que organizaram esse evento. Para mim, é um prazer rever todo mundo aqui, várias pessoas, colegas, amigos, ouvir novamente a Maria Carmen, o Rafael, são pessoas que eu admiro bastante, que falam muito bem, então é um prazer reouvir, em alguns casos, acho que eu já tinha tanto visto a palestra do Rafael ou algo muito parecido quanto a da Maria Carmen. A minha pergunta vai muito assim no sentido que a Maria Beatriz e a Mercedes já colocaram, acho que os dois palestrantes colocaram a importância da coprodução e da geração de conhecimento usável, só que a teoria é uma coisa, a prática é outra, e a prática é muito isso, e tem sentido isso, e aprendido ao acesso, inclusive hoje, não é, Mercedes? a pergunta que eu tenho para vocês, eu acho assim, esse desafio da coprodução, ele depende de duas coisas, depende de pessoas e depende de instituições, acho que a Mercedes colocou isso, e depende da gente formar um outro conjunto de pesquisadores, os boundary spanners, as pessoas que têm esse olhar lateral e que são capazes de conectar conhecimentos e que eu acho que a nossa universidade não forma esse profissional, a gente tem uma visão muito reducionista, muito de formar especialistas e as nossas publicações elas são valorizadas justamente graças à nossa especialidade, mas na verdade eu acho que a gente precisa agora de pessoas com essa visão mais holística, mais de conexão, e, obviamente, depende das instituições, isso que a Mercedes estava colocando, e aí nesse sentido a gente vê várias instituições que serão criadas, o IPCC, essa aqui no Brasil a gente tem o DS, e agora a gente tem os centros de sínteses, que eu acho que podem ser instituições de bordo, então a pergunta que eu tenho tanto para a Maria Carmen quanto para o Rafael, que eu acho que também sobrepõe um pouco com o que já foi colocado pela Maria Beatriz da Mercedes, é que dicas que vocês dois dariam na formação de pessoas de conhecências e que vocês dariam por outros centros de síntese de fato sendo efetiva como instituições de ligação de conhecimento, né, a gente teve o exemplo da UFA, mas até que quando a gente consegue replicar ou melhorar ou expandir, né, o que foi feito pela UFA. Então essa é a minha pergunta inicial para os dois. Obrigado. Rafael, você quer começar ou quer que eu começo? Posso começar, então? Pode, estava ligando o microfone, pode começar, claro. Olha, então tentando conectar todas essas coisas, começando pela Mercedes. Eu acho que a literatura está cheia dessas barreiras, dos conflitos, das barreiras, das dificuldades que a co-produção e estudos empíricos sobre isso, inclusive, que eu já fiz. Eu acho que você pode agrupar essas barreiras do individual, do organizacional e do institucional, e eu estou usando aqui o institucional no sentido das regras, das normas e das práticas. Então, hoje em dia, qualquer um que faz co-produção está arriscando de uma certa maneira, porque está se expondo. Ou seja, você não foi treinado, você não foi contratado, você não é pago para fazer co-produção na maioria das vezes, com raras exceções. Então, é uma, eu acho que é um ato de fé e é um ato de vocação e é um ato de normativo de querer fazer o certo, de tentar alguma coisa para fazer o certo. O risco, obviamente, existe. e existe já pesquisa sobre isso com a comunidade científica que reporta ansiedade, custo emocional, falta de apoio institucional, organizacional, que reporta o que a gente chama unpaid mandate. Ninguém valoriza isso na universidade, você não é promovido porque você co-produz, pelo contrário, você é olhado por condescendência quando você co-produz, porque é uma coisa hiper-aplicada e existe toda essa reação tanto do lado e a gente só tende a pensar os stakeholders, os practitioners, os tomadores de decisão, pensam exatamente nesse tempo, do mesmo jeito. Eles não veem ganho do lado deles quando eles também o produzem. Para eles, é um tremendo custo de transação de tempo, de logística, por exemplo, eu tenho projetos agora que estão simplesmente parados porque todo mundo que trabalhava comigo na cidade foi realocado para responder para a COVID. Ninguém pensa em clima. Clima, o que é isso? Então, quer dizer, todas essas questões a gente sempre valoriza o seu e muito poucas vezes vê o outro. Sobre a questão de como responder a esses desafios, uma das coisas que a Maria Beatriz disse é justamente esse apoio organizacional, uma coisa da governança do conhecimento e como essa governança tem que tomar em consideração essas deficiências do sistema. A valorização, a formação do profissional, o boundary spanner é um termo que eu não gosto muito de intermediários, de brokers, de pessoas que tenham essa vocação e que não tem lugar para agir. Eu conheço muita gente que quer ser um intermediário, mas não tem lugar porque não tem emprego. A maioria dos empregos estão nas organizações não governamentais e é mais ou menos uma das coisas que uma pessoa que trabalha numa ONG faz entre outros milhões que fazem ao mesmo tempo por causa da falta de recursos. Mas uma coisa que eu gostaria muito de reenforçar é que é uma questão institucional mas é uma questão cultural. E quando a gente fala das instituições das organizações a gente aponta o dedo. Mas o que eu gosto de lembrar para todo mundo é que as organizações e as instituições somos nós. Nós criamos essas regras muitas vezes através da cultura que é a cultura da ciência. A cultura de que existe uma ordem de que o teórico é melhor que o aplicado que é melhor que o que eu produzido de que quem publica em Science e Nature é melhor do que quem publica em português ou em revistas nacionais que tem muito mais comunicação muito mais podem atingir muito mais que as pessoas vão usar aquele conhecimento. Então nessa parte eu acho que um pouco é olhar para fora para dizer eu estou sozinho nessa briga quem vai me apoiar mas também pensar qual que é o meu papel em apoiar aos meus estudantes em apoiar os tomadores de desdão que querem conversar comigo e principalmente ao mais ao termo velho o pessoal com um pouco mais em que essa questão da promoção já não cabe mais pensar bem como é que a gente muda o sistema por dentro quando você está no alvo colegiado quando você é chefe de tratamento quando você trabalha eu não sei de onde tem o dinheiro para essas coisas acontecerem eu acho que aí é uma rua de duas mãos também mas que a falta de apoio é total eu conheço gente que está deprimido porque comproduz e não vê futuro nisso então quer dizer isso também é a realidade do que a gente faz eu vou deixar o Rafael para lá e depois a gente pode voltar a outros pontos também é, acho ótimo eu faço um pouco as minhas palavras da Maria Carmen eu vou começar aqui rápido rapidamente pela Jean Paul mas que tem tudo a ver com isso que é um pouco de olhar para a universidade o que nós ensinamos e de qualquer cultura acho que tem uma inércia muito grande de ensinar essa ciência compartimentada e de valorizar isso concordo algumas pessoas aqui no YouTube estavam perguntando isso mas como conciliar a extensão por exemplo que é um trabalho menos valorizado dentro da universidade tradicionalmente infelizmente mas tradicionalmente eu acho que começa muito por isso deixar um pouco claro na maneira de ensinar especialmente nos programas de pós-graduação e no início da graduação de que os horizontes para esses profissionais são muito amplos que eles não precisam ser cientistas dentro da sua caixinha trabalhar na universidade gerar os seus artigos científicos em inglês porque tem muitos outros caminhos que os cientistas podem trilhar pode trilhar na sociedade e a sociedade precisa na verdade desses cientistas nesses outros espaços né eu tenho defendido muito isso junto com o nosso programa da UFG com os meus alunos de que é possível outros campos e aí entra uma outra questão que é o problema que essas pessoas tem é uma questão óbvia na minha experiência pessoal agora trabalhando numa posição de líder eu vejo que das habilidades que eu conheci e do conhecimento que é necessário para eu desenvolver o meu próprio trabalho nunca me foi ensinado isso não está na universidade não aprendi no meu doutorado isso você vai aprendendo aos poucos com desenvolvendo as suas habilidades de liderança do seu grupo de pesquisa do seu grupo de alunos participando desse diálogo e de repente eu acho que isso poderia ser um pouco mais enfatizado a gente poderia ter uma formação mais prática nesse sentido talvez mais interdisciplinar mesmo puxar ali cadeiras da administração de outras que tem todo um conhecimento associado a gestão do projeto alguém aqui no youtube também disse como lidar com os conflitos tem método para isso tem jeito de aprender ter jeito de estudar mas isso precisa ser ensinado a gente fica muito preso naquele ensino muito inercial do conteúdo clássico teórico dos cursos e isso sem dúvida nenhuma atrapalha muito e aí precisa mudar isso tem um pouco a ver também com a pergunta da Mercedes mas aí é possível mudar será que as pessoas estão dispostas a atuar desde o nível institucional o seu programa de pós-graduação a sua universidade como um todo o CNPq está disposto a bancar pesquisas de um outro jeito antes que a Marisa fale alguma coisa o Simbiose é um ótimo exemplo de que sim estamos afim e são mudanças pequenas às vezes a inclusão do currículo látice de uma área de divulgação científica já é uma sinalização de que é um pensamento diferente mas tem um pouco dessa cultura mesmo do que é mudar e tem um pouco do que eu acho que é uma habilidade que é fundamental para todo mundo que quer atuar num campo desse que é uma habilidade interpessoal mesmo de estar disposto a desenvolver relações pessoais estar disposto a criar confiança porque é isso nas reuniões que eu participo que tem atores muito diversos eu sinto exatamente o que a Maria Carmen falou as pessoas invariavelmente algumas estão super envolvidas e outras estão achando uma grande perda de tempo e estão se apropriando daquele processo como deveriam estar e isso em boa parte acontece porque essa relação de confiança não foi criada ou porque os profissionais envolvidos nunca foram treinados para isso ou simplesmente porque é difícil é um processo complicado não é uma coisa que você chega e faz uma reunião e está tudo resolvido eu vou só complementar complementar uma coisa rapidinha sobre a questão do financiamento então o exemplo que eu vejo aqui que é o exemplo da National Science Foundation que é o CNPQ americano que a coisa de 15 anos atrás mudou a maneira como as propostas são escritas então você além do mérito intelectual você tem que colocar qual é o impacto na sociedade e no princípio é como a gente diz aqui era pista pista wink wink você coloca qualquer coisa lá e ninguém presta atenção e fica para inglês ver eu escrevo e eles fingem que acredita ninguém faz nada não tinha avaliação ficava por isso mesmo aí eles resolveram endurecer nisso nos últimos sete anos e agora tem proposta que simplesmente não é aceita porque o plano de impacto é um plano subpar que ninguém acredita e isso modificou a maneira como as pessoas eu posso dizer pessoalmente que o meu cachê aumentou de montão parceria com colatorial e indígena físico esse contato essa coisa e tem pesquisa extremamente robusta eu tenho um aluno que fez uma que eu mandei a referência sobre como nesse processo de fazer uma coisa diferente de se abrir para mudança os pesquisadores vão sendo transformados eles mesmo eles na verdade no longo prazo eles começam a acreditar que é uma coisa prazerosa tem gente que não gosta de jeito nenhum e eu acho que tem que ser respeitado tem lugar para todo tipo de cientista diversidade em todo lugar quem se transforma aprecia mas aí o dinheiro está lá para financiar isso também que é a parte fundamental porque é uma coisa cara com produção é caro e o dinheiro tem que estar lá senão não vai para frente Obrigado eu vou agora passar algumas perguntas do público que está assistindo pelo YouTube eu agrupei as perguntas em temas um dos temas recorrentes de várias perguntas é a divergência entre cientistas e tomadores de decisão divergências conflitos então a Paula Drummond pergunta como fazer quando há divergências entre cientistas e stakeholders como lidar com conflitos o Helder Queiroz pergunta como entender a competição entre o conhecimento científico e qualificado e outros tipos de narrativas disputando proeminência na tomada de decisão e ou formulação de políticas públicas o mesmo Helder faz uma outra pergunta na sequência como entender a quebra entre a geração do conhecimento co-produzido sobre fenômenos de ampla escala desmatamento na Amazônia por exemplo contágio da Covid-19 e a falta de uso dele no final da cadeia a nossa colega Maria Fernandes Piedade pergunta a dissolução de vários comitês com ampla parte da sociedade dificultará entre co-produção e co-p que alternativas podem ser buscadas para minimizar o impacto talvez o Rafael possa responder essa pergunta então eram essas as perguntas mais diretamente relacionadas a essa questão das divergências dos conflitos como lidar com isso nesse processo Valério eu acho que tem assim as perguntas são complexas mas tem componentes importantes eu acho eu acho que o primeiro deles é entender o papel do conhecimento científico e do cientista como mais um ator eu tenho visto em muitas discussões do governo e principalmente com o setor empresarial a ideia ainda de que o cientista fala achando que todo mundo tem que seguir o que ele fala essa cultura também tem que mudar um pouco existem questões assim como o Helder colocou que realmente a gente não precisaria estar discutindo eu acho em 2021 como por exemplo se a terra é plana ou não eu acho que algumas questões são realmente pacífico cuja discussão tem que ser muito breve não sei se cabe em uma argumentação por outro lado a gente também vive atualmente em particular numa sociedade que é muito polarizada e as pessoas elas abdicam da informação do fato da evidência em prol do quanto que aquela ideia se assemelha ao que ela pensa e eu acho que o cientista vai ter um papel muito importante de desmontar um pouco essa concepção e no cerne eu acho da ideia da ciência que é duvidar um pouco das coisas e tentar entender então resumindo uma boa parte dos conflitos que aparecem eles aparecem porque um lado como a Mercedes também comentou aqui um lado não quer ceder para o outro e aí acho que a importância dessa coprodução é isso é todo mundo realmente se sentir participante envolvido engajado num tipo de processo como esse cuja premissa básica é o diálogo o respeito e o apreço pela diversidade de quem participa e das opiniões para tentar chegar a um consenso e também acho que o ponto importante é que não necessariamente precisa haver um consenso mas precisa haver uma indicação clara dos desejos porque isso eventualmente pode ser até debatido numa esfera maior como o Congresso como opiniões divergentes que a sociedade tem e nisso eu vejo muito problema eu vejo o problema é voltando a uma outra que é o DDE em pontos fundamentais onde a ciência já demonstrou claramente a posição dela e tudo que é necessário uma boa parte da sociedade confia nesse tipo de informação e simplesmente não é usado por tomadores de decisão mas aí não acho que é um problema de processo aí eu acho que é um problema de não querer usar o conhecimento de maneira tácita ou de necessariamente achar que aquele conhecimento embora seja útil para a sociedade não é útil aos interesses atuais eu gostaria de adicionar duas coisas primeiro que a gente tem essa tendência de colocar as pessoas nesses grupos amplos de atacar o stakeholder o tomador de decisão existem muitos tomadores de decisão em todos os níveis possíveis da coisa pública e o indivíduo que também está tomando decisão o covid mostrou para todo mundo como é que é um indivíduo tomando decisão sobre se proteger e como isso obviamente é constrangido pela coisa pública pela coisa coletiva mas ainda existe sim um espaço de tomada de decisão grande então eu acho que primeiro quando você está falando em conflitos eu acho que é um pouco colorido pelo que está acontecendo no Brasil na questão do governo e da ciência que as pessoas estão pensando justamente nessas escalas super altas do governo e que está na mídia a comprodução ela acontece em qualquer nível então por exemplo nesse centro que eu trabalho aqui que eu dirijo aqui na minha região a quantidade de skepticism como é que fala de ceticismo sobre mudança de clima mas o meu trabalho eu não deixo que é mudar a cabeça dessas pessoas meu trabalho é conversar com quem já acredita em mudança climática e não tem acesso a informação então você pode pensar também de que maneira essa discussão está acontecendo onde é que a conversão está acontecendo tem sempre um interlocutor que está interessado em conversar com você e não simplesmente um debate mais do que esse diálogo segundo ponto tem a ver com o que o Rafael falou a ciência ela move na tradição ela move na discordância então isso é o que a gente faz quando a gente está fazendo ciência então é um processo normal esse processo conflitivo desde que ele não seja reducionista para dizer eu estou nesse campo você está nesse campo e não se move e a terceira coisa é que a gente esquece da questão do poder a questão de coprodução é uma questão de transferência de poder que é muito às vezes ameaçante quem controla o conhecimento controla o poder então a prática da coprodução é uma prática de deixar esse poder ou de pensar nesse poder como um poder distribuído que tem que ser produtivo e para ele ser produtivo ele tem que ser compartilhado compartilhado por uma questão de respeito mas também compartilhado porque se não existe essa legitimidade essa confiança a conversa não não progride não progride e a coprodução ela depende do tempo ela depende da intensidade da relação e ela depende do tempo que essa relação aumenta porque o uso e a eficiência aumenta quanto mais você constrói essa relação então essas duas coisas que eu gostaria de colocar muito bem nós temos são 1649 nós poderíamos fazer mais uma rodada de perguntas dos debatedores ou eu poderia repassar mais algumas perguntas do público sobre coprodução né poderia ser alguma mais perguntas sobre coprodução e aí fazemos mais uma rodada pelos debatedores né então o Leandro Freitas ele pergunta como poderíamos desenvolver as habilidades para atuação e coprodução já na formação e nível de gravação né o Carlos Guelli pergunta o que precisamos mudar para termos coprodução dia a dia a Paula Dormont pergunta como compatibilizar diferentes sistemas de conhecimento no processo de coprodução né a Júlia é coprodução exige para a disposição ao diálogo entre cientistas e tomadores de decisão que em suas rotinas estão pressionados a gerar resultados de diferentes naturezas acho que isso já discutimos né como cativá-los ao diálogo mútuo a Joyce Ferreira comenta interessante discussão sobre coprodução nas políticas públicas temos que correr para atender demandas dos tomadores de decisão sempre para ontem como mudar e ter participação desde o início né eram essas perguntas mais relacionadas a essa questão né do como né do como né realizar a coprodução sobre a valorização já discutimos né algumas perguntas então é isso não sei Maria Carmen gostaria de eu acho assim que todas essas colocações existe uma área que são as áreas de boas práticas boas práticas falo boas práticas sim uma área de boas práticas de coprodução eu posso mandar para vocês depois umas web pages que ensinam você a fazer isso como facilitar o diálogo como se respeitar ter um diálogo respeitoso um diálogo que valoriza essa questão do poder como administrar a questão do poder como eu disse antes a coprodução ela é custosa e ela tem que ser também eu diria desenvolvida de maneira de maneira a pensar como se sair a coprodução é um primeiro prazo para uma coisa muito maior então por exemplo eu penso no seguinte o trabalho que eu faço é um trabalho de boutique o que eu quero é atacado eu quero que todo mundo use informação climática então você tem que pensar na coprodução como um primeiro passo para uma coisa maior e muita da 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 totalmente prazerosa nesse impetir comitê mas não vai a muito lugar fica só ali entendeu então eu acho que a gente tem que pensar nisso como um 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 processo não um fim o seu fim não é coproduzir o seu fim é adotar um processo que vai aumentar o uso da ciência do outro lado tá e pra isso você tem que pensar na coprodução como um meio não como um fim e avaliar como um fim não como um meio porque você pode avaliar se as pessoas gostam umas das outras se você desenvolveu amizade se você tem a confiança mas é sempre sobre o fim o fim ainda é aumentar o uso aumentar esse impacto na sociedade esse é um ponto que eu acho que toca um pouco o que as pessoas estavam dizendo sobre essa questão da formação de intermediários a formação de brokers eu acho que uma coisa que me surpreende no Brasil porque uma das coisas que é diferente aí no Brasil daqui é na verdade a capacidade a educação é grátis estou dizendo de uma maneira bem simplificada comparada com as taxas que os alunos pagam aqui então a educação de elite no Brasil a educação das federais é uma educação que você tem bolsa muitas vezes e que os alunos não pagam taxa e eu acho que existe uma condição de facilitação de formação profissional de profissionais na área de ecologia não só de cientistas na área de ecologia ou cientistas na área biomédica mas de profissionais a escola onde eu dou aula é uma escola que é extremamente alta em pesquisa mas é uma ela forma profissionais e nessa nessa profissionalização da ciência você tem muitas oportunidades de criar esses quadros intermediários e eu acho que isso é o exemplo que eu dei na Bahia que eles estão tentando ir para essa para essa via que é um exemplo para mim riquíssimo que é uma coisa organizacional cultural ou seja você tem que valorizar esse profissional o cientista não só quem vai fazer educação a formação desse cientista não precisa ser a nível de noturado ser a nível de mestrado mas precisa de então a intenção dos cursos de ecologia em valorizar esse aspecto do sistema e convidar a gente como eu para trabalhar nas universidades verdade é pois é o Rafael talvez eu acho que isso bota de novo nessa nesse nesse modelo inercial que nós temos na graduação e na pós-graduação realmente a gente precisa repensar um pouco há poucos anos atrás talvez um ano e meio dois anos ou uma discussão dessa no nosso programa no UFG se a gente deveria adotar modelos parecidos com aqueles modelos baseados na solução de problemas se as disciplinas deveriam ser integradas de alguma maneira para ter um problema comum que vários professores pudessem tratar o mesmo problema na graduação também eu acho que é uma saída tem uma série de dificuldades impostas inclusive institucionais para que a gente estabeleça isso mas é um diálogo que precisa começar a acontecer para que a gente comece a observar essa dança de postura mesmo dos alunos do que eles fazem e fundamentalmente do que eles são capazes também eu acho que a gente precisa passar para quem está se formando profissionalmente ou academicamente de que o conhecimento que ele ganha na academia é um conhecimento que ele vai usar em qualquer lugar que ele trabalhar o poder de síntese o poder de análise a abstração a capacidade de lidar com problemas complexos o pensamento crítico respeito à opinião a ouvir e saber rebater de uma maneira educada todas essas artes estão sendo ensinadas da universidade sem que elas recebam nomes como eles receberiam talvez em outros currículos eu acho importante a gente começar por isso mesmo e outra parte é e dessa dessa linha de minha área é essa eu faço isso é coisa que eu ouvi eu tenho isso 40 não sou tão jovem também não sou tão velho e eu ouvi isso ah eu faço biologia porque eu detesto matemática eu faço biologia porque eu detesto gente eu gosto de bicho isso não faz mais sentido no século 21 não faz sentido você fazer biologia porque você não gosta de gente aí depois você cai num trabalho de muitos de nós aqui que é basicamente lidar com as pessoas e saber conversar com elas e construir o conhecimento junto como é que você faz isso se você não gosta de gente tem que mudar um pouco a nossa a nossa postura como quem ensina e também um pouco a cabeça dos alunos que eu acho que essa altura do campeonato já vem bem mais mudada do que a nossa pelo menos a minha quando eu fiz graduação valeu muito bem então eu faremos então uma rodada final de perguntas nós já estamos com o tempo quase esgotado e a questão da disponibilização de materiais planados nas apresentações fosse possível disponibilizar isso de alguma maneira para que o público possa acessá-los além do vídeo que ficará disponível no canal do YouTube então eu passo a palavra a Maria Beatriz a Mercedes e ao Jean Paul na ordem que acharem mais adequada para as perguntas finais para que nos encaminhemos para o final desta live muito obrigado eu que agradeço eu até gostaria de ter colocado um pouco mais mas enfim é uma questão da da gestão da propriedade intelectual quando a gente fala de 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 compartilhamento e pensando centro de síntese centro de síntese e a a Maria Carmen falou até de poder né isso tem uma relação com poder e eu vejo também de propriedade intelectual e mesmo pensando na 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 questão do open science como com abertos somos para para as trocas e enfim e e essa relação então tanto o Rafael porque o Rafael também falou muito de das questões até de comunicação né a comunicação e a divulgação também implicam nisso de você a Maria Carmen falou eu coloco as coisas abertas eu quero interagir mas essa não é muito a lógica né então tem essas questões que eu acho que são importantes da apropriação e da propriedade das das ideias das das pesquisas enfim Bom a minha pergunta afinal é um pouco pegando o gancho aqui na na implementação do simbiose o simbiose é hoje o único centro de síntese em ecologia biodiversidade de serviços ecossistêmicos no hemisfério sul né e muitas dessas questões que a gente está colocando hoje elas têm um impacto nas políticas locais mas elas estão dentro de um arcabouço de políticas globais do meio ambiente né e eu acho que quando a gente entra na arena global esse processo de cogeração de conhecimento ele ganha muita incomplexidade e é onde talvez o jogo do poder a geopolita se expressa muito fortemente né então eu sei que o Rafael criando aí um processo né para levar um material para o que vai ser a agenda né das metas da biodiversidade eu acho que assim de que forma a gente também se engaja nesse nesse processo de cogeração de conhecimento na escala global sem perder essa identidade dos interesses locais eu acho né sem se perder na geopolítica e do processo eu não vou contar minha idade igual o Rafael não que eu achei isso muito injusto by the way João Paul eu primeiro queria dizer que eu gostei bastante do debate acho que várias ideias interessantes eu queria só não sei se é uma pergunta uma colocação ressaltar algo que a Maria Carmen colocou que parte dessa mudança que a gente precisa ter para ter constituição de conhecimento passa por uma mudança nos sistemas de avaliação da pós-graduação da pesquisa com a organização da pesquisa mais nada com a inclusão do impacto social e levar isso a sério de fato e enfim como a gente tem gente aqui a Mercedes foi da Capes a gente está aqui numa reunião organizada com o CNPq eu acho que isso é muito importante eu acho que isso com o CNPq elas fez muito uma avaliação quantitativa e não qualitativa muito pontuada em publicação internacional número de alunos que a pessoa forma mas a extensão a pesquisa aplicada elas deixam a desejar no sistema de avaliação acho que se a gente começar a valorizar mais isso a gente consegue ter uma mudança também no perfil das pessoas que a gente forma e no tipo de pesquisa que vão ser financiadas então quem sabe como pergunta que a gente muitas vezes precisa de dados quantitativos como que a gente avalia o impacto social porque a gente o impacto acadêmico a gente tem sei lá o IDCH a gente tem alguns indicadores mas e o impacto social como que a gente consegue medir esse impacto social Maria Carmen posso começar então então vou começar com o Jean-Paul porque é a última existe toda uma literatura de impacto não output versus outcome output é o que aparentemente as organizações no Brasil valorizam no número de papers no número de perguntas etc outcome seriam intangíveis coisas intangíveis essa palavra existe não intangíveis coisas que você não consegue avaliar com o número né ou numerar então existe toda toda uma literatura que está indo para essa para esse lado justamente por conta nos Estados Unidos da National Science Foundation agora exigir esse tipo de avaliação todos os projetos que você tem são avaliador e o avaliador tem que dar no que você está fazendo então isso é uma inovação institucional organizacional mas que muda a cultura de como é que você valoriza as coisas no final eu acho que uma uma coisa importante isso volta aí para simbiose para o grupo eu vi a lista dos trabalhos para que está começando e é super valorizado eu acho que síntese é um caminho extremamente documentado e efetivo mas num segundo momento é começar a pensar no valor dessa síntese para a sociedade também e começar a incluir coisas que vão além só do conhecimento tecnológico então por exemplo grande trabalho grande parte do trabalho que eu já fiz nos Estados Unidos foi financiado pelo financiado pelo Ccentes que é um centro de síntese ecológica tanto em coprodução quanto em avaliação então seria também para vocês começarem a pensar como incorporar essas outras ciências que são tem ovelar que são complementares ao que vocês fazem mas que são fundamentais para mudar essa relevância da ecologia para a sociedade a resposta tanto um pouco da Maria Beatriz quanto da Mercedes a coisa da coprodução é uma coisa complicada porque ela é muito atacada ironicamente o maior documento produzido na área de clima é o IPCC porque os governos estabelecem a agenda que amarram o que os pesquisadores e os cientistas podem fazer e a maioria dos governos usam o IPCC para justificar não para fazer então quer dizer nesse sentido você tem uma experiência de coprodução que na minha visão é negativa porque o IPCC tem um impacto eu acho limitado sobre o que poderia ser por conta dessa coprodução com os governos com os governos oficiais os outros atores não tem muito o que dizer no IPCC então eu acho que no caso de PIBs que eu sou menos menos conhecida a minha impressão é similar e eu acho que os espaços que existem são justamente os espaços de usar o produto de maneira para a qual ele não foi desenhado que eu acho que é como o IPCC realmente valoriza são os não autores os governos e os cientistas que se apropriam daquele conhecimento porque ele está lá nesse ponto existe uma de poder você pode jogar com esse poder o mais importante é que a síntese está lá publicada e está feita mas é uma questão muito complicada porque mais uma vez a gente tem uma ideia romântica do stakeholder e na verdade eu acho que existem muitos stakeholders com intenções muito diferentes então é uma coisa que a gente tem que ficar sempre pensando e sempre refletindo a respeito passa a palavra então ao Rafael e aí nós concluímos tá eu acho que a Maria respondeu muito bem essa última pergunta do Jean vou comentar rapidamente sobre o processo de avaliação que claro essa parte fundamental da conversa para que essa mudança essa transformação que a gente está dizendo nos programas de pós-graduação inclusive no ensino da graduação possa acontecer é um pouco assim você recebe um estímulo por exemplo da CAPES que diz que valoriza alguma coisa ou que aquilo vai ser importante a partir dali e vários programas vão seguir esse estímulo e começar a seguir eu acho que tem até uma certa diferença sem correr o risco de ser parecer um pouco comunista ou pernóstico mas tem uma pontuação muito alta na minha opinião por exemplo da CAPES pode se dar o luxo de fazer algumas coisas que não são tão valorizadas mas que eles acham importantes de fazer como por exemplo ter mais participação em processos desse tipo alguns programas estão tentando se estabilizar uma vontade enorme de fazer e obviamente não vão fazer porque isso não é valorizado e aí entra esse papel de uma sinalização clara da CAPES do CNPq de que olha sim nós queremos essa mudança e essa mudança começa pelo nosso sistema de avaliação para isso tem que mudar essa lógica de revistas internacionais participações internacionais internacionalização e aí eu vou pegar o gancho para cair na pergunta da Mercedes como é que a gente pode atender as demandas locais pensando em problemas globais ou como é que a gente lida com questões globais sem perder o ponto de vista local né o exercício que a Mercedes que a FBS junto com o conselho empresarial sustentável estava liderando é uma tentativa de oferecer para o Itamaraty a posição das empresas e da academia sobre uma série de questões que vão ser debatidas no novo marco global de construção da biodiversidade agora em novembro e numa reunião final no ano que vem e esse assunto apareceu lá né porque uma série de questões de fato diziam respeito à realidade brasileira mas a gente estava participando de um debate global onde o governo do Brasil tem que se posicionar diante de uma questão que é muito maior do que o que acontece aqui dentro parte dessa chave de novo eu acho que é entender como é que o processo é escalonado ou seja essa discussão esse tipo de coprodução a gente pode aprender com a escala local e para subir isso para uma escala global e tentar gerar esse tipo de síntese de informação que é necessário e há questões que eu acho que é um pouco uma questão de ângulo é uma questão que acontece no Brasil particularmente mas que também acontece na Indonésia acontece na Colômbia acontece em Singapura acontece em maior ou menor medida nos países europeus então mais uma questão de novo de ter uma habilidade que talvez a gente não tenha não ensine ou não tenha capacidade de absorver dentro dos nossos programas dentro da formação do cientista que é encontrar um lugar de fala que atenda as outras pessoas que seja claro encontrar um ponto comum sobre o qual você pode desenvolver uma questão que mesmo sendo local vai ter um rebatimento em questões locais de outros países e aquilo acaba subindo a outra questão que eu ia comentar esqueci bom eu queria então de novo já que o Valério já olhou para mim aqui só agradecer de novo acho que o debate foi rico acho que não conseguimos responder todas as perguntas nem dos debatedores muito menos das pessoas do YouTube apareciam sugestões aqui acho que o Valério vai comentar de que esse debate continue especialmente nos programas de pós-graduação acho que essa é uma discussão muito bem-vinda e que precisa acontecer vou deixar o Valério falar sobre isso e agradecer de novo obrigado mas eu quero agradecer também agradecer agradeço a todos o convite foi um prazer e estou particularmente feliz pelo comprometimento da comunidade no Brasil de estar enfrentando esses desafios e também dessa reunião ter sido possível com uma pegada ecológica tão baixa que para mim é fonte de grande felicidade também então agradeço a todos vocês muito obrigado Maria Carmen Rafael Loyola pelas palestras ao Jean Paul a Maria Beatriz a Mercedes pelas perguntas e ao público que dirigiu perguntas aos palestrantes eu só queria lembrá-los que o material quem desejar receber material suplementar sobre o tema desta mesa redonda pode enviar mensagem ao e-mail simbiose arroba cmpq.br que está no chat lá do youtube então nós encerramos por aqui muito obrigado e aí e aí Voltou, Valéria, pode falar. Voltou. Não, era isso. Eu falei que nós concluímos e parei, porque nós havíamos encerrado a live. Eu não tenho muita familiaridade com essa sincronização com o doutor. Então, é isso. Estamos aguardando. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi um prazer conhecê-los. Eu conheço a Mercedes, mas não conhecia os demais e foi uma grande satisfação. Obrigada a todos aí, ao CNPq, gente. Obrigada. A questão da disponibilização do material suplementar, que foi anunciada, depois temos que ver como operacionalizar isso. Eu acredito que o mais fácil seria disponibilizar esses arquivos em algum servidor de arquivos, enviar os links, para que o pessoal do CNPq possa organizar essa disponibilização do material para os interessados. Então, espero que tenha, com as falhas, apesar das falhas... Mas, sim...